Noé também se submeteu a um processo, e um processo muito longo, um dos maiores de toda a palavra de Deus. Deus falou para ele, Noé, eu escolhi você, e você vai construir um barco grande, uma grande arma, aonde eu vou salvar a humanidade, porque eu farei chover sobre a terra, e ela vai vir um dilúvio, que vai afogar, vai matar, todos, desde os animais, desde os homens, desde as mulheres, crianças, tudo irá ser destruído, mas quem tiver dentro da arma, que você construir, vai ser salvo. E eu vou ordenar a um casal de cada espécie, para que entre na arma. O que aconteceu? Noé ouviu Deus, Noé obedeceu a Deus, e começou a construir a arma, e ao construir a arma, ele pregava, e ele dizia, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai destruir toda a terra, Deus vai destruir toda a vida, porque há muita maldade, porque há muita maldade, Noé pregava. E sabe quanto tempo durou esse processo? De ele construir a arca, e concluir a construção da arca? Cem anos. E em nenhum momento desse, houve milagres. Foram cem anos de um processo, e cem anos, cem milagres. A única coisa que Deus fez, foi dar a planta para Noé, as medidas, as instruções, e como Noé deveria construir a arca. Mas em nenhum momento, um anjo derrubou uma árvore, em nenhum momento, Deus colocou uma árvore encaixada na outra, em nenhum momento Deus cortou um pedaço de árvore, e deu um barco para Noé. Não, tudo foi um processo, sem nenhum milagre, sem nenhum milagre. Sabe qual foi o grande milagre? O único milagre, foi Moisés conseguir convencer a sua casa, sua família, seus filhos, e somente eles, entraram na árvore, trancaram a árvore, o milagre foi que o anjo do Senhor veio, e trancou pelo lado de fora. E o outro milagre foi quando começou a chover, porque até aquele momento, nunca tinha chovido sobre a terra. Estes foram os milagres que aconteceram. E aconteceu exatamente como Deus tinha falado, que aquela arca seria a salvação de toda a humanidade. E toda a humanidade foi salva, mas através da família de Moisés.